Cupom de desconto da Centauro, como resgatar os melhores cupons de desconto da Centauro Vídeo atualizado para vocês do mês de março de 2022 Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia Então como você já viu na introdução do vídeo, vou trazer para vocês hoje Um vídeo atualizado de cupons novos, agora do mês de março de 2022 na Centauro Então agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Centauro Te mostrar como você pega esses cupons Lembrando que funciona tanto pelo seu celular, quanto pelo seu computador Funciona da mesma maneira para você pegar esses cupons Então vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Centauro Então saiba que você consegue hoje um monte de cupons de desconto atualizado aqui na Centauro Vários cupons para você pagar mais barato nas suas compras aqui Comprar qualquer coisa mais barato, com desconto Eu sei que as pessoas gostam muito de cupom, de pagar mais barato Porque a melhor coisa é você ganhar um descontinho aqui na Centauro Ou qualquer outra loja online Então para você pegar os cupons é muito simples pessoal Recomendo demais que você utilize o site ou o aplicativo do Cuponomia Cuponomia é um site, um aplicativo que te entrega os melhores cupons de desconto para lojas online E a Centauro é parceira do Cuponomia Então você consegue os melhores cupons de desconto Ok pessoal? Então olha só Aqui está a Centauro e aqui está o Cuponomia Vou te mostrar agora como é que você pega os cupons Então vou deixar para você, aqui no primeiro link da descrição O link para você se cadastrar no Cuponomia Então clica no link da descrição Se cadastra no Cuponomia Depois que você se cadastrou Você clica aqui em Busque pelo nome da loja E você vai estar colocando Centauro Ok? Clica em Centauro E olha só pessoal Um monte de cupom de desconto totalmente de graça Para você estar resgatando vários cupons Como cupom de 10% de desconto Cupom de 75% off 40% off E por aí vai É um monte de cupom que não acaba mais É só cupom top para você resgatar As melhores promoções Aqui da Centauro Beleza? Saiba também que você pode ganhar dinheiro totalmente de graça Utilizando esses cupons aqui Do Cuponomia na Centauro Como funciona? Já vou te mostrar Mas antes quero te mostrar Como você utiliza os cupons Ok? Então olha só pessoal Para você estar utilizando os cupons É só você clicar em ver cupom Que o Cuponomia vai te redirecionar para o site Ou para o aplicativo aqui da Centauro Para você estar pegando o seu cupom de desconto Totalmente de graça Então é muito simples É só clicar em ver cupom Que você já vai ter acesso a sua promoção Ou o seu cupom de desconto Ok pessoal? E voltando ao assunto de ganhar dinheiro Olha que bacana Se você fizer uma compra Aqui na Centauro Acima de 50 reais Com os cupons Do Cuponomia Tanto faz qual cupom Você vai estar utilizando Tá galera? Fez uma compra na Centauro Acima de 50 reais Com os cupons Do Cuponomia Você vai estar ganhando 5 reais De graça Mas Só se a compra For acima de 50 reais Com os cupons Do Cuponomia Ok? Esse dinheiro vai cair aqui No seu extrato do Cuponomia Quando Você atingir 20 reais de saldo No seu extrato do Cuponomia Você consegue sacar Esse dinheiro Para a sua conta do banco E gastar Como você quiser Então Acumulou 20 reais Saque esse dinheiro Para a sua conta do banco E gasta da maneira Que você desejar Ok? Muito simples E muito fácil E além dos 5 reais De graça Você ganha também 4,5% De cashback O que é o cashback? Traduzindo para vocês No inglês Cash Dinheiro Back De volta Então cashback Dinheiro de volta A cada 50 reais Em compras A Centauro Com os cupons Do Cuponomia Você ganha 5 reais de graça Mais 4,5% De cashback Então Suponhamos que você Gastou 50 reais 4,5% Do que você gastou Volta para você Para o seu extrato Do Cuponomia Cashback Dinheiro de volta Então olha que bacana Pessoal Além de você ganhar Os 5 reais de graça Você ainda ganha Dinheiro de volta Cashback Aqui Na Centauro Comprando com os cupons Do Cuponomia Aqui na Centauro Beleza? Então esse aqui é o vídeo Se você quer ter acesso Aos melhores cupons De desconto Da Centauro É com o Cuponomia Lembrando que o link Para você se cadastrar No Cuponomia Está aqui Na descrição Então se você gostou Do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Porque eu vou ficando Por aqui Até a próxima Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto E até o próximo vídeo